E a base do maluquinho que fica atirando em mim aqui, ó, caindo em decay. Aí, daram ele. Eita, aí, daram nada. Ainda é quem mesmo? GG. Eita, pô. Olha que tava recheado, velho. Tem mais alguma coisa pra nós? Vamos levar agora. Nossa, bagunça da p... A gente já vem destruindo esse armário, que eu não consigo pegar TT nele. Ele tá bugado. Olha aqui. Tem quem é meu? Bem na hora que ele foi aparecer. Caramba, errei tudo. Ih, é o Lex. É o Lex, mano. Caraca, velho. E ele tá com a minha roupa. Pera aí. Minha roupa é ALR ainda. Mano, acho que eu matei ele. Eu acho que eu matei esse Lex. Lex. Tava ali o loot, ó. Acho que ele me matou e eu matei ele. Caramba, peraí. Vou guardar esse daqui na base. Vou jogar aqui no armário. Só com um pouquinho, só. O Lex deve tá vindo que nem louco. Peladinho guardou o resto nessa base aqui, ó. Que ele conseguiu pegar na hora. Uh, C4. Ele achou, mano. Tá com a LR do Lex. Deixa eu ver. Nossa, mano. Não acredito, velho. Vai, 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 vai. Antes que ele volta. Vê, trepe. Só tranqueira. O Lex tá aí, velho. Nada, né? Aqui. Vou pegar a tranqueira fora. Eita. Tá escondendo algum lugar. Algum lugar tá. Ah, deve ser esse loot que eu peguei dele. A única coisa que ele escondeu foi o kit, mano. Eu preciso achar esse kit. Algum lugar ele jogou. Ah, fuck. Vamos levar lá dentro que é mais seguro. Mais espaço. Mais ou menos, né? Mas eu tenho baú aqui sobrando. Cadê? Tinha um baú antes aqui. Caraca, não tem baú, mano. Vou pegar aqui pra fazer um pau rapidão. Beleza. Depois a gente tira, mano. Só pra fazer as coisas rápidas aqui. T4 tá garantido. Pelo menos isso. T4 e o míssel. Esse daqui deixa. Esse daqui deixa. Vamos lá. Cara, essa LR tá em cima da montanha esse pá. Ah. Um negócio tá em cima. A resto do loot que eu deixei ali eu pego depois. Ah, nada não. Coisa ruim pra atravessar. Tem que vir por aqui, ó. Isso que eu só queria quebrar aquele armário, hein. Caraca, velho. Ah, não. É uma cama ali. Eu acho que esse peladinho escondeu a LR dele, velho. Ele caiu aqui. Ele escondeu, velho. Filha da mãe. Esse peladinho escondeu. Eu vou dar ele jovo. Ah. Que coisa lá. Um. É. Um. Que coisa. Que coisa. Um. O que é isso? O que é que ele escondeu essa porcaria de loot? Eu quero aquele loot que tava aqui, jogado, mano, c4, sei lá, fuck, levar mais um pouquinho aqui pra casa. Mano, quero saber onde tá a LR do Lex, mano. É, pior que era ele mesmo que tava vindo aqui pegar o loot dele. Tipo, alguém pegou, então. Aquele que tava ali no corpo dele era o resto. Caraca, que treta, velho. Vocês viram que sumiu as armaduras e a arma dele? Um peladinho passou lá e pegou. Isso, cara. Tá querendo fazer o que aqui? Também que achei. Esse pai não achou meu loot ali, não. Aquele que é pra minha sentry. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Tá aqui Indo desgraçar, tá aqui Levantou Ok, eu encontrei a sua base E eu vou raid você Raid me Ah, o Daf pensei que era o Lex Pode raidar Eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer Será que o meu luxo ainda tá aqui? Nossa, incrível que ninguém achou Tô aqui pra cê raidar, meu filho Boa Boa Ainda não terminamos Tem que pegar o armário lá Boa Galera, eu esqueci que tinha mais alguns explosivos prontos Eu posso raidar uma base, mano Tô pensando em raidar aquela ali, ó Pegar um helicóptero E ir lá, mano Pertar que o servidor tá mais sossegado Bom, já preparei minha base aqui Pra cara vir raidar Tem trap Tudo quanto é lugar Tem centro Tudo quanto é buraco O que você precisa fazer ali É aumentar a altura dos armários, mano Que eu esqueci Pra ninguém ficar subindo, tá ligado? Opa Troquei tudo Tá vendo? Blindei tudo Troquei todas as portas pra garagem E porta blindada Blindada Ô, caceta E com os explosivos que eu tinha Eu tinha 120 Eu tinha pego um Míssel e uma C4 Aquela hora lá Eu vou raidar uma base, mano Só vou comprar um Um helicóptero primeiro Vou só pegar aqui Aumitar esses armários Esses tranqueiros ficam subindo Me acostuma Tigo Tem naquilo Tem que dochher Tem auro Tem que tomar Foca Pronto Agora ninguém fica subindo essa tranqueira Deve ainda pôr uma trap, tá ligado? Lá dentro Vamos aproveitar Pegar um scrapzinho Ou a pé mesmo A gente morrer não tem problema não 750 Helicópterozinho Tem um pouquinho de gasolina Vambora Vou fazer no caca, mano Ih, vai sair Alô É boa Agora é só correr Ui, caceta Nossa senhora Ai, tem um wardrobe caindo bem aqui, velho Ô, Francisco Dá licença Será que é BR? Vamos lá falar com ele Ô, Francisco Francisco, BR É BR Francisco Ah Eu nem sei onde eu morri Cadê meu corpo branquelo? Aí, ó Pegou tudo Pulou só a bárbara Eita 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 Dá pra brincar ainda Cadê meu cavalo? Vamos lá Ninguém me matar Caraca Caraca Que droga Fazer o bagulho Passar bem na hora Que o drop tá caindo E a treta tá vindo aqui Eita 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 Pegamos Pousa com cuidado Aê Ó Perfeito, pouso Deixa a gasolina aí Vamos se preparar Até que a gente tá saindo do prejuízo Pelo menos soma sempre Porque o peitoral É, o capacete já sai Mas aí, capacete já sai É baratinho Mas o melhor de tudo É que a gente ganhou Um helicóptero nessa brincadeira E loot ainda sobrando Aqui, ó Sobrou coisa Ainda Scrap Sobrou um monte de coisa Nossa, a casa tá top, hein Barra e dá Tá tenso Uh Aqui tem mais Metalzinho pronto Deixa eu ver O que que eu tenho É Pois não, não tem mais nada, velho Além dessas pólvora aqui Eu vou fazer Pei de véia Que é o que há Deixa eu ver se dá Pra fazer mais pólvora É Vocês ouviram? Tá olhando de helicóptero aqui Vai achar uma base Pra raidar Calma aí Eu tenho uma X8 aqui Caceta Pera que eu não tenho Procurando lugar Alguém pra raidar É Caramba Justo agora que eu não tô com a minha M39 Vazou aí Vazou nada Aqui ainda Nossa, ele tá atirando nele Acho que ele tá vindo Agora eu não sei Tá vindo mesmo Tá vindo seco Ah, doidão Fazendo manobra Bom, que seja O nosso trabalho Ah, é louco, né Deixa eu fazer uma bolt aqui Também que eu achei esses Esses componentes Naquela base ali Será que estão atirando nele? É, estão mesmo Com a cabeça Mas que chato Tô tirando a porcaria do helicóptero, mano Tá pelado Ainda com a LR Tomou Entrou em desespero Tomou Tomou Dois headshot Quase 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 foi pro saco Esse daí Caramba Não dá pra me arraidar agora Vai ficar essa tranqueira aí Tomou 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 Mano Bens a Deus E o putz Grila E o putz Amado Toda Transcrição e Legendas Pedro Negri